E aí eu também com o Senado de Arlimpa, como os senhores não formam privados, mas eu entendo, mas eu estendo também que uma sociedade está tendo um certo visível, está aí, a dificuldade. Então, já me pede que isso era uma mediação, era uma impassionária por mim. Enquanto isso, era marcada a data de julgamento, que somente a gente tomou uma taxa de sol, algum tempo, ficando com essa iniciativa que tenta solucionar, mas lembrando a evolução de que nós estamos aqui, o que foi instaurado, que vai para o Estado patronal, e até a última hora, o que está solucionado, o que é que ele faz, inclusive, o que parece que foram contratados, o que é que ele fez da povo-estado, foi contratado a força da Maranhosa, então, se nós estamos aqui, estamos, o que foi chamada como nós estamos. É, o que entendemos que entendemos que a construção da Nacional é a construção da Então, é a negociação coletiva. Agora, evidentemente, o agrega é o seguinte de pressão. Então, não tem sentido quando ela é instrumento para eles. O processo de pressão de desespero é apenas que a declaração de liberdade é por essa razão que constituiria uma ludicidade. Mas ela tem que ser um instrumento de pressão. Então, ela tem que continuar. Ela continua. Embora, sabendo que o greco tue problemas de localismo. Na verdade, a liberdade é desesperificada. Porque, sem feminismo, não tem pressão. Então, a civilidade entende a busca do nosso mesmo. Mas, a liberdade é o que nos faz. Isso é uma possibilidade. Certo? Não. 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 . . . . . Eu confundaria até que, como uma representação passional, pensaria, o que é mais? Mas nós estamos lutando as faturas, até o corpo de solidariedade. Estamos lutando as assembleias digitais e o sindicato. Porque a solidariedade não pode. Se o Estado patronal dispensar, aí nós já... São mesmo, são mesmo, são mesmo. Em relação aos dados e em relação a... Entendo o que o governo começou, todavia, embora tais questões não sejam criticadas na questão do que é de nós, é uma questão de direito, de exigência, de semularidade, de renda, de uma função judicial, que o Estado patronal dispensar de uma definição. Não é, então. A questão do órgão de estudo é até comum, já sabe? Não é, não é, não é? Não, não é, não é. Não, não é, não é, não é, não é? O Estado patronal, quer ver? O Estado patronal, nunca foi passado a comunidade patronal. Com o Estado patronal. Com o Estado patronal. Que conjunto aqui, se o senhor tiver, se populou dias para o autor juntar, o doutor João. A partir de sexta-feira, o senhor fica com o retorno, vai também estar aqui no intercácio, porque é só o que eu faço, porque a matéria é de direito. 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 A matéria foi fechada a caberá. A matéria foi fechada a caberá. A matéria foi fechada a camada. A matéria foi fechada a caberá. Você foi fechada a caberá, e teve aquilo que sinto no Lemon. A matéria foi fechada a cura de acesso. Obrigado. 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 Eu estou bem entendido. Nós temos trabalhado aqui. No caso dos indifíduos direitos, claro que se deseja ter se aliminado, se desse problema. Mas o que vai acontecer? O indifíduo ficou que uma feira, só foi de ontem, que nós conseguimos colocar em falta. Todos concordaram, muito de boa vontade. Então, para que coisa que a gente colocou em falta? Para que nós conversassem. Uma vez não se obter da conciliação, vai ser anunciado o relator, e ele vai, na frente lá, a iluminar, para evitar o que aconteceu com o falso, que houve um acelimento que a gente se recatou. Então, se desistir dessa forma a instituição, depois era uma vez que nos contraditórios. Nós tivemos a cautela de não proceder dessa forma, e de colocar lá no trato e conversar. Então, é assim que há hoje mesmo. Porque o choque não acabou. Não vai ser esse caminho. Até porque essa decisão é uma instituição que tem que ver, não é necessário. É, é, é. E é uma pessoa que não é considerada como isso é essencial. Simói, que não é necessário. É necessário para que a gente tenha que fazer isso. É necessário para que a gente tenha que fazer isso. Mas, com qualquer modo, que não deseja de nada. Não, nada, nada. Vai ter que fazer isso. E hoje é isso. Então, uma vez não se obter da conciliação. A audiência se derrada. E até a última hora, espero que na próxima... na próxima hora, a cada dia, a todos nós. A audiência se derrada. Você vai ter que fazer isso em cima, né? Obrigado, José Luiz. Obrigado. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.